Lembra dela? Nasce a primeira filha de Tatiana Goulart e ela se derrete e nasceu a pequena Catarina, a primeira filha de Tatiana Goulart. O parto foi uma cesariana na noite deste último domingo, 10. A bebê nasceu às 23 e 23 medindo 51,5 centímetros e pesando 4,170 quilos. Ela é uma boneca de bochechas cor de rosa, contou a atriz. Se derretendo toda. Ela chegou a cogitar em batizar a primeira filha com o nome de sua personagem que foi um enorme sucesso na TV na década de 90, a Bia de Felicidade. A trama marcou a estreia da atriz na TV, só que ela acabou desistindo da escolha e decidiu dar o nome de Catarina na criança. A atriz disse que a menina acabaria ficando marcada por esse nome e ela precisava ter a sua identidade própria. Tatiana está atualmente com 34 anos de idade e já estava se programando há um tempo para se tornar mãe, tanto que chegou a congelar óvulos. Mas engravidei naturalmente, uma surpresa. Por mais que fosse um sonho antigo, a responsabilidade dá um medo. Tem uma pessoa que depende de mim agora. Mas, depois de um tempo, comecei a entender melhor meu corpo. Hoje, estou mais tranquila. Sinto vontade de fazer exame de ultrassom todos os dias para ver o rostinho dela, disse ela em entrevista concedida. Antes da chegada da filha, Tatiana estava administrando seu estúdio de dublagem que entre gigantes do entretenimento tem a Netflix e a Disney. Ela está longe da TV desde Pecado Mortal de 2013, mas ela quer retornar à TV em breve. A empresa virou a minha principal ocupação, mas adoraria conciliar os dois trabalhos. Estou à espera de oportunidades na TV. Voltar é uma eterna vontade. Por mim, nunca teria saído do ar. Finalizou a entrevista poucos dias antes da chegada da pequena Catarina. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.